Ah, por favor, quantos corpos já tem ali que eu contei? São sete. Sete corpos aí no chão. Meu Deus! Que área é essa aí, Walter Lima? Nós estamos próximo a uma fábrica de produtos de limpeza aqui no início do Cia, Centro Industrial de Aratu, naquela área de transição que existe entre os bairros de Paripe e o Centro Industrial de Aratu. São sete corpos. Realmente, a gente está tendo aqui a imagem, sem o efeito mosaico, que o pessoal do suporte técnico da TV está colocando. É uma imagem impressionante. Meu Deus! Impressionante. Parece que todas as vítimas, com exceção de duas, que estão um pouco mais amassadas... Eu estou com a imagem limpa aqui no estúdio, viu, Walter? Para você ver, para você ver, Mariano, que imagem forte, que imagem forte. Todos são, parece, ao que tudo indica, todos são do sexo masculino, aparentando aí entre 20 e 30 anos, e todos foram abandonados. A gente tem a dúvida aí, se eles foram executados e abandonados aí, da forma como estão espalhados os corpos, entendeu? Ou se eles foram executados aí. Mas é uma imagem muito forte, muito forte mesmo. Muitos deles estão amarrados. De corda, meu amigo. É, todos estão amarrados de corda. Nessa imagem que nós temos aí, são quatro, são quatro que estão aí nesse momento. A gente não consegue identificar uma quinta vítima nesse meio. Aqui e pelo lado. Aí nós temos mais uma aqui, certo? Mais uma aqui, onde está passando um carro vermelho nesse momento. O Adelson Carvalho me informou agora que são sete. Ele está ao vivo na Rádio Sociedade, inclusive, as varelas são sete. Parece ao que tudo indica que essa vítima é uma mulher. A gente, na imagem que está tendo aqui, limpa, sem, é uma mulher. Não sabemos se embaixo desse plástico preto tem um outro corpo. Nós vamos abrir um pouco mais a imagem para ver se nós temos outras vítimas. Tem um carro parado lá na frente? Tem um outro corpo já confirmado aqui embaixo desse plástico, tem um outro corpo. A gente não sabe se existem outras vítimas na área, se elas estariam aqui próximas ou estariam dentro daquele carro. A gente não sabe se esse carro também é de uma outra pessoa que parou para ver. Vamos abrir um pouquinho, Walter, para ver se a polícia já chegou no local aí? Não, ainda não chegou. Porque a PM estava se deslocando para aí. A gente... Em que altura nós estamos aí? Estamos em Paripa, é isso? É, nós estamos nessa área final aqui, no início do CIE. Eu vou pedir para o nosso Alexandre Borracha mostrar o caminho que a polícia tem que percorrer. É próxima entrada dos fundos da fábrica da Gerdau, da Siderúrgica. Veja. Antiga Uziba. Isso, antigo Uziba. Antiga Uziba, que hoje é Gerdau. Exatamente. Muito provavelmente nesse portal de acesso. Veja que a gente vai deslocar para mostrar aqui, olha, veja, que é a área aqui da Uziba. Veja, antigo Uziba. A gente vê aqui a área de fundo, onde ficam destroços de... Em volta dessa usina está o bairro da Valéria, viu, Valter? Também. Lá para cima, Valéria. Nós temos uma área de transição entre Valéria e Paripa, né? Isso. E nós estamos na parte mais próxima de Paripa. Perto do alto dos macacos em Paripa. Exatamente, exatamente. A gente só não sabe confirmar, Varela, se as outras vítimas estão em outros pontos aqui escondidos, onde a gente não consegue ver, se estão dentro desse carro. Então, não consegue confirmar, mas provavelmente não. Então, né, porque esse carro aí, o pessoal está ali próximo, se estivesse alguma vítima lá, eles estariam olhando. Mas, ao que tu dedica, são cinco, seis vítimas, que a gente consegue identificar aqui, seis vítimas nessa chacina. Uma coisa está clara aí, viu, Valter? Amarraram os caras e levaram para aí e fuzilaram aí. Está muito claro isso para mim aqui, porque... É, daria muito trabalho para eles, né? No mosaico em casa, não dá para ver a corda. Eu estou vendo aqui na imagem limpa, que todos eles estavam amarrados. Amarraram, levaram para aí e fuzilaram. Jovens, 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 todos jovens. Que imagem impressionante. Meu Deus do céu. A gente está vendo a imagem limpa aqui, é... Naquele plástico preto, eu estou vendo um corpo lá estendido. É, tem um... É uma mulher. É uma mulher e, ao que tudo indica, existe um outro corpo embaixo do plástico. O que reforça a hipótese é que são seis vítimas e não cinco. Ou sete, porque o meu amigo que me ligou diz que tinha sete. É, a gente não consegue, viu, Varela? Nesse visual aqui, a gente já deu uma olhada aqui. Não conseguimos identificar a presença do sétimo corpo. A gente sabe que tem quatro vítimas e duas aqui. A polícia militar não chegou, mas a informação que passaram para eles, lá da polícia, foram sete pessoas. Ah, tem ali no plástico branco, Valter. No plástico branco, embaixo do plástico branco, exatamente, olha lá. Sete. É. Informação que a polícia militar me teve foi isso. Então, são sete corpos. Causa até estranheza o fato desse sétimo corpo estar coberto, né? Assim como o outro, que também está coberto com um plástico preto. Mas a verdade é que é uma cena muito forte e a chacina mais violenta, até então, registrada na capital baiana desde o início do ano. Nós tivemos situação aqui, uma situação de chacina ocorrida na região de Cajazeiras, né? E nós temos agora essa situação. O que chama a atenção, veja que tem uma criança ali chegando próximo. Ela está de bermuda cinza, olhando ali para ver se consegue reconhecer. Um outro menor também chega no momento. E, evidentemente, que agora com a exibição dessa imagem, a gente mostrando o local onde aconteceu, muitos curiosos deverão vir até o local. Isso, de uma certa forma, traz uma certa urgência para o pessoal da CIPM que cuida da área, o pessoal da companhia e dependente de polícia militar. Certamente, deverão vir policiais da área do Centro Industrial de Aratu e também da CIPM que cuida da área de Paripe para tentar isolar a área o mais rápido possível. A polícia técnica vai ter muito trabalho para conseguir aí fazer a identificação de todos e, realmente, fazer o levantamento cadavérico nessa área onde aconteceu isso. Sete pessoas confirmando, sete pessoas assassinadas na região de Paripe, próximo já à fábrica siderúrgica que fica aqui, no início do CIA. E, realmente, uma... Para a polícia chegar mais rápido aí, Volta, é o seguinte. Então, ela tem que pegar a estrada do Derban e ir lá para a base naval, para a estrada da base naval. Quando chegar em Paripe, no Alto dos Macacos, aí ele vai entrar à direita e vai sair nos fundos da Uziba. Exatamente. Eu conheço bem essa área. E veja que é uma área com grande circulação de carros, veja que muitos veículos estão passando, né? É uma área de grande circulação de veículos, é uma ligação que as pessoas pegam até a área aqui. O que chama a atenção é o seguinte, que vai ser importante, inclusive, para a polícia, é fazer o levantamento das informações com as pessoas próximas da área, os moradores próximos, para saber se alguém notou alguma movimentação estranha. Mas, certamente, essas ações criminosas, Varela, elas acontecem de madrugada, aproveitando enquanto muitos trabalhadores estão descansando, dormindo, né? Em que aumenta a chance deles conseguirem, os criminosos, efetuarem esse tipo de ação sem despertar muita atenção, sem chamar muita atenção, nem ter o risco de serem vistos por alguma testemunha. Mas é uma cena impressionante, Varela. Uma das cenas mais fortes que, certamente, o helicóptero Águia Dourada mostrou desde que ele foi incorporado aí às atividades da cobertura jornalística da Record Bahia há cerca de dois anos. É uma imagem muito forte, essa desses sete corpos abandonados aqui em Parip. Varela. Vamos abrir um pouquinho mais as imagens. Só o helicóptero subir mais um pouquinho. Já tem gente vindo de táxi aí para ver. Porta aberta do táxi, a porta da Zeta aberta. Gente saltando, mas a polícia não chegou mesmo lá até agora, hein? Deve ser algum parente, alguma coisa. Certamente, pessoas que estavam acompanhando o balanço geral, que devem estar à procura de parentes. Veja que esse bolso, ele cerca aqui a área, ele pede para afastar. Pronto, ele parece que é parente de uma das vítimas. Parece, é o que tudo indica. Ele está pedindo para as pessoas se afastarem. E ele está tentando reconhecer ali os corpos. É uma situação muito complicada, porque nesse momento, se por acaso tiver algum parente muito próximo dele, um filho ou um irmão, aí há toda aquela circunstância envolvendo a emoção. Veja que ele está pedindo para o pessoal afastar. Pedindo, afasta, vai ali para lá. Ele está pedindo para o caminhão desviar também, ou motociclista. Está fazendo a função que seria da polícia, né? A polícia ainda não chegou na área, né, Varela? E aí ele está tendo que tomar esse cuidado, pedindo para as pessoas circularem por ali, tomar um cuidado, pediu para afastar. Tinha muita gente em cima, inclusive, o que poderia atrapalhar até o cenário do crime, para o levantamento feito pelos peritos da polícia técnica, quando chegarem aí no local. Veja que ele está chegando ali pedindo, olha, parece que ele é parente de uma das vítimas. Veja como ele está agindo até de certa forma brusca, certo grau de irritabilidade. Provavelmente, ele deve ter reconhecido aí algum parente entre essas sete vítimas, incluindo uma mulher, ao que a gente já consegue identificar no visual, né? Nós temos aí uma mulher também envolvida nessa chacina aqui no bairro do Paripe, uma imagem muito forte, que infelizmente aí marca esse cenário de violência que seca a cidade e também a região metropolitana de Salvador. O pessoal do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já devem estar se deslocando aqui para essa área para fazerem o levantamento e pegar todas as informações necessárias. Varela. Bom, é bom ficar claro também se a gente tem essa mobilidade, porque a gente tem essa mobilidade, porque tem um Águia Dourada, o nosso helicóptero, um investimento feito pela Rede Record. Vocês vão ver esse material todos os telejornais daqui em diante, de todas as redes, mas a gente já chegamos em... Nós já chegamos em primeiro aí, a mostrar a realidade dessa cidade de Salvador, uma cidade que você não tem segurança em lugar nenhum. Você pode ser fuzilado a qualquer hora, em qualquer lugar.